Uma mulher de 62 anos morreu depois de receber a notícia que seu filho de 44 anos havia morrido em Ibaté, São Paulo, no sábado dia 28. Segundo o boletim de ocorrência, André Fabiano Bastos estava em sua casa, no Jardim Caraí, quando abraçou sua companheira bem forte, deu um grito e em seguida morreu. Ao ficar sabendo da notícia, Marlene Fátima Bastos passou mal e foi levada para o Hospital Municipal. Uma vizinha afirmou o filho mais novo de Marlene e foi até o local e lá descobriu que a mãe havia morrido, assim como o irmão. Ele disse aos policiais que André era usuário de drogas, mas não soube dizer se ele havia feito uso de entorpecentes antes de morrer. Já a mãe, Marlene, tomava medicamentos para diabetes e pressão alta. Os corpos da mãe e do filho foram encaminhados ao Instituto Métrico Legal de São Carlos para exames. Segundo a polícia civil, as duas mortes foram registradas como suspeitas e as causas serão investigadas. Os corpos de mãe e filho foram sepultados no fim da manhã deste domingo, dia 29, no cemitério municipal de Ibaté. Os corpos de mãe e filho foram sepultados no fim da manhã deste domingo, dia 29, no cemitério municipal de Ibaté. Os corpos de mãe e filho foram sepultados no fim da manhã deste domingo, dia 29, no cemitério municipal de Ibaté. Os corpos de mãe e filho foram sepultados no fim da manhã deste domingo.